Olá, amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o programa diário aqui na Voz da América. Eu sou o Manso Miguel. Depois de duas semanas de ausência, aqui estou para mais 30 minutos com informação aqui dos Estados Unidos, de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe Cabo Verde, de todo o espaço onde se fala a língua portuguesa. Hoje, em termos de títulos, em termos de destaque, trazemos Tribunal Constitucional de Angola, valida congressos de partidos da oposição, acompanhamos a bicana TMCEL, vai despedir mil trabalhadores, Zimbábue recupera terras ociosas e oito capacetes azuis morrem na Rua Democrática do Congo. Nos próximos 30 minutos, iremos também, lá mais para o final, ter algumas informações que têm a ver com a nossa programação, quer aqui no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, na página da internet, que é www.vebalportugues.com e também nas emissões de rádio que passam na nossa página da internet e também através das estações que trabalham connosco nos vários países. Vamos para já, começando com as notícias, falar aqui dos Estados Unidos e concretamente da política externa. Isto porque o chefe da diplomacia americana, Antón Blinken, chegou esta quarta-feira à Argélia, um aliado de Moscou e grande produtor de gás, que enfrentou apelos para impulsionar as exportações para a Europa após o aumento do preço na sequência da invasão russa da Ucrânia. Blinken aterrou no aeroporto Ben-Dien e dirigiu-se ao encontro do ministro dos Negócios Estrangeiros, Ramitán Lamarra, na sua primeira visita como diplomata de topo dos Estados Unidos ou aquele país do norte de África. Blinken visitou antes o arquival de Argélia, Marrocos, que em 2020 normalizou os laços com Israel ao brigo de um acordo que desencadeou novas tensões sobre o território ocupado pelo Saara Ocidental. As relações entre Washington e Argélia têm se deteriorado desde o acordo estabelecido pelo então presidente Donald Trump. Na altura, a administração de Trump reconheceu a soberania marroquina sobre o território deserto, corrigo e fosfatos, onde a Argélia há muito apoio ao momento de independência da Poliçário. Washington, fora de horas. E agora passemos as notícias do espaço de língua portuguesa em África, começando em Angola. Antes de passar-me para as notícias, dizer que os seus comentários aqui no Facebook são bem-vindos, pode fazer o comentário e eu farei a questão de, ao longo do programa, apresentar esses comentários, como, por exemplo, faz a Celestina Silva, que diz Boa tarde e segue este Washington for Doris. Vamos passar para as notícias, começando em Angola. O Tribunal Constitucional comunicou à UNITA, à FNDA e ao Bloco Democrático, BD, que os respectivos congressos realizados em 2021 foram anotados, ou seja, considerados legais, o que abre caminho a novas direções daqueles partidos para realizarem suas atividades. O Congresso está anotado. Adalberto Costa Júnior é o candidato para a presidência da República e, depois da votação, será presidente da República de Angola, escreveu o deputado e secretário-provincial da UNITA por Ruanda, Nelito Ekuipue. O despacho de anotação do Congresso da UNITA, assinado pelo presidente do Tribunal Constitucional, pela presidente Laurinda Cardoso, tem data de 25 de março, sexta-feira, mas apenas na segunda-feira foi enviado ao partido. O mesmo aconteceu com o Bloco Democrático e o FNLA. Por agora, desconhece-se o Tribunal Constitucional, já anotou também o Congresso do MPLA. Hoje, no âmbito questionado pela VOA sobre quando uma decisão, a presidente daquele órgão de justiça respondeu brevemente e disse assim, em breve, em breve. Por outro lado, também hoje, o presidente da República de Angola, João Lourenço, nomeou membros do Conselho da República, Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, e Nimi Ansimbe, líder da FNLA. Com a entrada de Costa Júnior e Simbi, saíram Isaías Tomacuva e Lucas Nengonda, antigos líderes da UNITA e da FNLA, respectivamente. João Lourenço, presidente da Angola, também nomeou como membro daquele órgão colegial, consultivo do chefe de Estado, antigo dirigente da UNITA, Jorge Alcércio Valenti. A nota da Casa Civil do presidente João Lourenço justifica as nomeações, e cito, com a necessidade de se adequar à composição do Conselho da República, tendo em conta as alterações verificadas na presidência do então Partido União Nacional para a Independência Total de Angola, que é a UNITA, e da Frente Nacional de Proteção de Angola, FNLA, em cumprimento às anotações do Tribunal Constitucional, que valorou o Congresso destas duas formações políticas. Washington Fora de Horas a acontecer nesta última semana no formato forçado pela Covid-19. Daqui a alguns dias voltamos à beleza dos nossos estúdios. Os seus comentários são bem-vindos aqui no nosso Washington Fora de Horas. Antes de continuarmos com mais notícias de Angola, temos aqui o comentário do Sebastião Domingos Simão, que diz Bom dia, companheiros. Já está ligado ao programa da Voz da América a partir de Lisboa em Portugal e tal como ele sempre o faz, escreve paz, paz, paz para o mundo inteiro. Basta de sangue, boa quarta-feira abençoada e aqui vamos nós. Vamos continuar com mais notícias, é verdade, mais notícias de Angola. Nove organizações não-governamentais e 15 personalidades da sociedade civil deste país enviaram uma carta ao governo a pedir a extensão do prazo para o registro eleitoral em 30 dias por considerarem que os cidadãos têm de exercer o seu direito constitucional de votar. As eleitórias e eleitores apenas pretendem registrar-se para exercer o direito constitucional de voto, pretendem contribuir dessa forma legítima, legal e ordeira para a democratização de Angola ao invés de pela indesejável ação turbulenta nas ruas que sempre poderá ser provocada também pelas insuficiências da administração eleitoral, com efeitos perversos que vicia o resultado do processo de escolha das e dos representantes do povo. Dizem os subscritores da carta endereçada ao ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Marci Lopes. Ao contrário do que dizem as autoridades, de que o processo está a correr bem, os subscritores dizem receber queixas de observar enchentes de cidadãos dos balcões únicos de atendimento público, que são os BOAPs, sobretudo em Luanda, motivadas para a insuficiência técnica e de funcionamento dos mesmos. Essas enchentes, dizem, resultam de insuficiências desses serviços de administração eleitoral que os tornam incapazes de satisfazer a demanda crescente de cidadãs e cidadãos eleitores. Lê-se na carta que sublinha que ninguém pode ser prejudicado de qualquer direito por insuficiência técnica ou administrativa da administração pública. As queixas e insatisfação feitas em Angola são extensivas à diáspora, segundo aquelas organizações e personalidades que apontam os exemplos de Espanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, Islândia, Estónia, Letónia, Lituânia e aqui nos Estados Unidos da América. Aqueles representados da sociedade civil angolana sustentam o seu pedido de alargamento do prazo de 30 dias com o facto de ser tarefa do Estado, defender a democracia, assegurar e incentivar a participação dos cidadãos e da sociedade civil na resolução dos problemas nacionais nos termos da linha 1 do artigo 21º da Constituição de Angola. O registro eleitoral oficioso de cidadãos angolanos termina amanhã, que é 31 de março de 2020. As eleições terão lugar este ano, recordamos. Washington Fora de Horas, o programa que faz a televisão em termos de notícias e também da programação da Voz da América nas suas variadas plataformas de divulgação. Estamos na rádio, fazemos televisão, fazemos... Instagram, os seus comentários são bem-vindos. Comentários que sejam também, além de marcar presença neste programa, mas que sejam relacionados com as notícias que publicamos. Vamos ver se temos algum outro comentário. Temos sim o arcanjo Guilherme que diz que está atento e se está atento a partir de Angola. E temos aqui também o comentário do Jerónimo Xavier Sousa Pontes que faz um comentário que tem também a ver com São Tomé e Príncipe. Diz ele que Angola é o não-hermão de sangue de São Tomé e Príncipe. Diz que apoiámos Angola na luta contra o Partido Sul-Africano. Agora... É de facto uma reclamação. Agora queremos o vosso apoio na ligação São Tomé e Príncipe. Fala concretamente das ligações aéreas. Esta é uma... Um comentário que é do Jerónimo Xavier Sousa Pontes. Certamente que como o Facebook da Voz da América é popular, aqueles... Aqui esta nota avisada vai certamente chegar. Vamos continuar com mais um ou dois comentários. Temos um Dó Pinto Senhá que está ligado a partir da Guiné-Bissau. Manda um abraço. Uri Gassim Embalô também manda um abraço. Diz boa tarde a partir da Guiné-Bissau. E novamente de Angola o Aleixo Tavares diz que está ligado ali a Cássia Júbres. Não é verdade? Benguela está ligado em Benguela e manda também a sua presença marca a sua presença aqui no Washington fora de horas. Vamos continuar com mais notícias e temos para já antes da notícia mesmo um comentário que é do Hermito Diniz Kumbane em Moçambique mas vamos primeiro à notícia e depois voltamos ao comentário do Hermito Diniz Kumbane. A Companhia Estatal Telefonia Móvel TMCEL de Moçambique vai dividir mil trabalhadores como parte da estratégia para sair da crise em que se encontra mergulhada com uma dívida de cerca de 300 milhões de dólares americanos. O Centro de Integridade Pública defende prudência e transparência na indemnização dos trabalhadores da TMCEL. O presidente do Conselho de Administração daquela empresa Momad Rafiq defendeu a redução da força laboral com a necessidade de diminuir as despesas com salários de cerca de 2 mil trabalhadores que a empresa possui. A Comissão Parlamentar do Orçamento vai enterar-se da situação da TMCEL e o vivo de Momad Rafiq que neste momento nós temos mais custos do que receitas e esta é uma fórmula para um fracasso. Até o fim de 2022 temos que ter mil trabalhadores. Palavras de Momad Rafiq à Comissão Parlamentar do Orçamento em Moçambique. Algumas correntes de opinião duvidam que a redução do número de trabalhadores resulte efetivamente na viabilização da empresa defendendo a tese de que o Estado não deve fazer negócios mas sim facilitar negócios. Na nossa emissão de rádio a partir das 9h 18h de Moçambique 18h de Angola 17h de Guiné-Bissau e São Tomé-Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde esta será uma das notícias que iremos destacar. Também será destaque na nossa página da internet que é www.veuaportuguês.com E agora vamos ao comentário do nosso internauta Dinis. O ermito Dinis Cumbani diz que até a MCL e outras empresas públicas em Moçambique devem diminuir todos os trabalhadores graciosos que só estão a dilapidar o horário público e prestam bons serviços. Diz ele ainda que hoje mesmo estando nas zonas urbanas a internet e chamadas telefônicas são péssimas nas zonas rurais não aceitam nenhum serviço por isso estou satisfeito por diminuição dos trabalhadores e que haja boa prestação de serviços. Forte abraço do ermito Dinis Cumbani que faz o comentário aqui no Facebook da Voz da América e ele está ligado a partir de Nampula Moçambique. Obrigado Cumbani por este comentário para quem acaba de regressar de Moçambique como eu devo dizer que as questões de ter comunicações às ligações telefónicas são de facto um assunto a debater não é por alguma razão estranha ou por excepcionismo que as pessoas acabam tendo dois ou três telefones porque se não conseguem falar numa linha vão tentando numa outra operadora um outro debate. Continuamos com a notícia vamos agora a Guiné-Bissau o presidente do Partido de Renovação Social Alberto Mbunha Nambeia delegou poderes ao vice-presidente para assuntos constitucionais de direitos humanos Fernando Dias para o substituir e funções. Alberto Nambeia justifica a decisão por se encontrar em Portugal em tratamento médico que requer um horizonte temporal necessário superior aos 30 dias estipulados pelo regime do partido o antigo líder juvenil dos renovadores e atual ministro da administração territorial Fernando Dias tem também poderes especiais e necessários com livre geral de administração civil para apresentar o presidente do partido junto de quaisquer repercussões públicas administrativas e entidades privadas. Fernando Dias foi nomeado um dos vice-presidentes do PRS no dia 17 de janeiro deste ano depois Alberto Mbunha Nambeia ter sido o rei-eleito presidente do mesmo para um terceiro mandato. Da Guiné para Cabo Verde o Banco Mundial prevê financiar projetos em Cabo Verde em mais de 180 milhões de dólares de 2022 a 2025 o dobro face ao envelope financeiro anterior. O anúncio foi feito pelo vice-primeiro-ministro e ministro das finanças Olavo Correia que considerou o valor histórico. Em nota o Banco Mundial diz ser um dos parceiros estratégicos de desenvolvimento de Cabo Verde tendo atualmente 11 projetos em execução no país nas áreas de turismo educação e desenvolvimento de competências transportes de inclusão social energia economia digital saúde setor empresarial e acesso ao financiamento de micro e pequenas empresas totalizando 223 milhões de dólares o vice-presidente da África para a África Ocidental e Central do Banco Mundial Ossumani Dieganá visitou o arquipélago na semana passada e falando de questões de financiamento de instituições multilaterais uma notícia que é também de destaque e tem a ver com Moçambique e o presidente da nossa página da internet dá conta que a retoma do fundamentário internacional financiamento de Moçambique é celebrado como sinal de otimismo e confiança no futuro por parte de vários segmentos nacionais O patronato olha para a decisão como um balão de oxigênio para o futuro da economia mas o governo diz que é preciso celebrar com cautelas A Confederação das Associações Econômicas CTA órgão que junta o patronato do setor privado O apoio direto ao Orçamento Geral do Estado Moçambicano ao financiamento ao Estado Moçambicano depois da descoberta do escândalo das dívidas ocultas pelo menos 2.2 mil milhões de dólares uma dívida contratada sem conhecimento do Parlamento e acabou com um mega julgamento cuja sentença as cujas sentenças serão anunciadas no segundo semestre deste ano continua detido e ainda sem clareza do que vai acontecer com ele o antigo ministro moçambicano das finanças Manuel Chang um assunto que está disponível na página que é www.v.oportuguês da Voz da América com mais detalhes Antes de passarmos para São Tomé e Príncipe mais uma conversinha aqui com os nossos amigos internautas o Moraes Quilusut diz boa tarde a Voz da América ele está em Luanda Angola Lourival Santos está em Angola e faz também o seu comentário marcando a sua presença diz que o Adalberto Coxa Júnior é o candidato do povo e que também está contente Manoel Simat de Maquice manda um grande abraço a partir de Gondola Gondola ali no centro de Moçambique em Manica um grande abraço Manoel Simat faz aí uma agitação para que mais gente de Gondola assista Washington Foradores da Voz da América o mesmo pedido é feito ao Wasikete que está ligado a partir de Moçambique não diz exatamente em que parte de Moçambique é que o Wasikete segue este nosso Washington Foradores também estão conosco o Sandro Costa que aliás já falei do Sandro Costa o Sabonis Rafael Catende que diz que está em Portugal o Mendes que está ligado a partir de Bié em Angola o Arcanjo Guilherme que está também atento a partir de Angola e o Jerónimo Xavier Sousa Pontes de São Tomé e Príncipe o Aleixo Tavares de Benguela Angola e o Urigacimo Embalou que está na Guiné Bissau do Pinto Senhá também segue Washington Foradores a partir da Guiné Bissau vamos agora para mais notícias e vamos exatamente a São Tomé e Príncipe a ligação entre as ilhas São Tomé e do Príncipe interrompida desde quinta-feira passada devido à falta de seguro do avião ucraniano que assegurava os voos vai ser tomada hoje por um avião de Angola a ligação foi interrompida na quinta-feira passada deixando dezenas de centenas de pessoas em terra nas duas ilhas do arquipélago a empresa ucraniana proprietária do avião que nos últimos seis anos tem assegurado a ligação do arquipélago São Tomé não conseguiu em tempo útil renovar o seguro que expirou na semana passada devido a dificuldade de obter documentos na sequência do conflito na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia o governo central também prometeu retomar em breve as ligações marítimas a ilha está também sem combustível voltamos a falar de São Tomé ou melhor de Guiné-Bissau apenas 30 ou melhor apenas 7% dos alunos terceiro ano da Guiné-Bissau têm competências fundamentais em numeracia e só 11% têm competências básicas em leitura revela um relatório do Unicef hoje publicado sob o título estarão as crianças realmente a aprenderem os resultados do estudo feito em países de baixo rendimento revela que a maior parte dos estudantes não alcançou os objetivos quer no domínio de números quer no domínio da leitura com uma média de 30% alcançar as competências fundamentais em leitura desde 3% na República Centro-Africana a 82% na Bielorússia e 18% que domina os números menos de 1% na República Democrática do Congo e 71% na Bielorússia na Guiné-Bissau 11% dos alunos alcançam as competências básicas em leitura e 7% em números e colocam o país abaixo da mediana e como oitavo e o nono pior respectivamente entre os 31 países em que há dados disponíveis já na sessão também em príncipe a apresentagem de alunos do terceiro ano com competências fundamentais na leitura é de 29% o 15º pior em 31 e a proporção de estudantes com domínio de números é de 24% o que coloca acima da mediana dos 31 países os autores do relatório alertam no entanto que em 5 países africanos incluindo os 2 lusófonos as crianças que estão fora da escola não têm qualquer competência sem leitura sendo que em todos eles se a produção do meio-príncipe pelo menos uma em cada sete crianças está fora do sistema de ensino saímos do espaço da lusofonia para a África Austral o Zimbábue começou a recuperar terras ociosas de agricultores negros que beneficiaram de controversas reformas agrárias a duas décadas disse quarta-feira o ministro da agricultura Anxious Masuka indivíduos cujas terras agrícolas não foram utilizadas e aqueles que possuem múltiplas quintas irão perder terras disse Masuka a terra será dada a aspirantes agricultores de uma lista de espera deixada por anteriores rondas de reforma agrária disse Anxious Masuka que tem a pasta de agricultura o governo não recuperará as fazendas produtivas acrescentou o ex-presidente do Zimbábue como o recordamos Robert Gabriel Mugabe lançou reformas agrárias em 2000 retirando à força os agricultores brancos e dando as suas terras aos negros o esquema deveria corrigir legados do colonialismo britânico mas na prática muitos dos aliados próximos de Mugabe acabaram por ficar com múltiplas quintas mas muitos dos novos agricultores tinham pouco conhecimento formação ou apoio e vastas extensões de terra tornaram-se abandonadas outrora conhecido como Celeiro da África o Zimbábue sofre agora de escassez crónica de alimentos enquanto um quarto de milhão de agricultores está na lista de espera por terra também na região austral de África ou melhor na região da SADEC oito militares de manutenção da paz das Nações Unidas seis do Paquistão um russo e um sérvio morreram na terça-feira quando o helicóptero onde viajavam se despenhou na zona oriental da República Democrática do Congo disseram funcionários da ONU e do Paquistão a causa exata do acidente está ainda por apurar disseram os militares paquistaneses um porta-voz do chefe das Nações Unidas António Guterres em Nova Iorque confirmou o acidente as autoridades militares do Congo no Kivo Norte disseram que os rebeldes M-23 tinham abatido a aeronave mas o grupo negou alegando em vez disso que os militares congoleses eram responsáveis pelo acidente a missão de estabilização das Nações Unidas na República Democrática do Congo Monosco disse anteriormente num tweet que tinha perdido contacto com um dos seus helicópteros que estavam numa missão de reconhecimento na região de Roturu na província do Kivo Norte onde as forças congolesas têm estado a combater os rebeldes M-23 Washingtono for a hora da voz da América caminhando para o seu final vamos ver uma vez mais com quem estamos aqui no nosso Washington for a hora estamos com Domingas Julio que está em Benguela Angola e diz bom dia a voz da América boa tarde Domingas Garcia Avelino Bartazar ligado a partir de Angola M-Basa Congo eu disse que M-Basa Congo é banda os de Luanda também dizem o mesmo Jean-Pierre Lucangan diz que triste morte é o comentário relativo aos militares os capacetes de Jesus das Nações Unidas na República Democrática do Congo Domingo de Bartolomeu exibe aqui o seu nacionalismo duas bandeiras de Angola diz tudo gosta do seu país Rogério Paulo Freitas um abraço forte a partir de Luanda Angola e o Asiquete o Asiquete que está ligado a partir de Moçambique mas não diz exatamente de onde em Moçambique vamos agora voltar àquilo que é trending aquilo que é destaque aqui na Voz da América recordando antes que a 30 de Março de 1981 o Presidente americano Ronald Reagan é baleado no peito do lado de fora de um hotel em Washington DC por John Hinkley Jr o Presidente tinha acabado de falar numa reunião de trabalhadores no Washington Hilton Hotel e caminhava com a sua comitiva para a sua limusine quando Hinkley de pé entre um grupo de reportes disparou seis tiros contra o Presidente atingindo Reagan e três dos seus assistentes o Secretário de Imprensa da Casa Branca James Brad foi baleado na cabeça e gravemente ferido o Agente do Serviço Secreto Timothy McCarthy foi baleado no lateral e o Polícia do Distrito de Colúmbia que é DC Thomas Del Hunt foi baleado no pescoço depois de disparar os tiros Hinkley foi dominado e preso contra uma parede e o Presidente Reagan aparentemente sem saber o que havia sido baleado foi empurrado para dentro da sua limusine por um agente do Serviço Secreto e levado às pressas para o hospital não houve vítimas mortais mas James Brad ficou com graves lesões no cérebro Hinkley foi inocitado sobre o argumento de insanidade ele foi internado numa instituição de saúde mental depois desta nota da história americana vamos para a nossa programação saúde em foco nesta semana celebramos o dia mundial do autismo pelo que vamos debruçar sobre este tema e será na sexta-feira 1 de abril o dia das petas mas não será um programa sobre mentiras será um programa sobre o autismo sabe o que é autismo como criar consciência sobre o diagnóstico a nossa convidada é Chayda Karimo da Associação Moçambicana de Autismo participa no nosso programa enviando as suas questões por WhatsApp da Voz da América mais um 202-251-9466 na nossa página da internet o artigo mais lido tem a ver com saúde mandioca é o segredo da prevenção contra a Covid diz o investigador americano a mandioca pode ser a melhor prevenção contra a Covid-19 e isso explica porque o nível de mortalidade da doença na África Sub-Sahariana tem sido muito abaixo do que era esperado leia mais em www.veaportuguês.com no Instagram o inverno parece não querer abandonar a costa leste americana temperaturas negativas e nevões marcaram os últimos dias no nosso Instagram da Voz da América pode ver um acidente em massa na Pensilvânia aqui muito perto de Washington causado pelas más condições de estrada devido a um nevão 50 veículos colidiram o vídeo está disponível no Instagram da Voz da América que é simplesmente at voa português no Twitter da Voz da América o vídeo mais visto nas últimas 24 horas é de uma entrevista com o empreendedor digital angolano Morato Custódio na entrevista Custódio coloca o ONU na questão da mudança de paradigma de liderança da nova geração que segundo ele viu e conviveu com tudo aquilo que de errado se pode fazer com o continente agora está na hora dessa geração tomar as rédeas confira a entrevista no nosso Twitter Voa Português e também no nosso website www.voaportuguês.com e com estas duas notas marcamos exatamente o ponto final a este nosso Washington Fora de Horas da Voz da América aliás o ponto final só vai acontecer depois termos aqui um ou dois comentários o Wilson Lourenço Mabasso está ligado à Voz da América pelo nome quer desconfiar que seja de Moçambique poderia estar errado o Sulemane Dharame diz Boa tarde irmão Boa tarde irmão estou ligado a partir daqui na missão o príncipe Dedex filho do rei está diz que viva muito boa tarde está na república da Namíbia diz que acompanha o programa Washington Fora Dores propriamente da cidade do Rundo no Cavango um forte abraço eu com o nosso amigo Príncipe Dendex nos manda da Namíbia Mamade Iqbal Daúde Alô Voz da América Kiliman no Moçambique um grande abraço a Mamade Garcia Avelino Domingo Julião Júlio Gomes João Gomes João João também marca uma presença neste nosso Washington Fora Dores da Voz da América um forte abraço voltarei para a semana para o programa Washington Fora Dores certamente num outro cenário estamos a preparar o nosso regresso aos estúdios e tal como disse no início a beleza dos nossos estúdios um forte candando um grande abraço até para a semana naquele cenário bonito de Washington D.C Washington Fora Dores depois de dois anos a trabalharmos em casa voltamos ao espaço habitual um grande abraço até lá